O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse Mano, tu é gay Se eu disse Não, tu que é gay, tu que deixa Seu poder de luta é de 7 mil E agora é de 8 mil e continua aumentando Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakarot É de mais de 8 mil Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano, esse aparelho deve estar quebrado Não se preocupe, porque eu ainda não usei o Kaioken Kaioken? Calha a boca! Jamais conseguirá vencer o grande inapo, eu vou mostrar! Eu não imaginava que fosse tacar desse jeito MISERÁVEL Você não é tão bom assim, é um fracassado Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Vai tomar no teu cu E toda vez que você me disser Uma vacilão Eu vou responder só Toco na minha mão Com meu peito gritando Teu couro, porto, meu pau é avião Seu popô, seu popô no meu pipi Seu pipi no meu popô Hum, sai fora Aí sim, morena Você falou comigo? Falei sim, você é solteira, morena? Sou sim Como que eu faço pra te conhecer melhor, morena? Só, meu nome é Cleusa Tenho 30 anos Tenho 10 filhos, ó A querinha, a Rita João Lucas É o Wellington Tem a Luciana Tem a Adriana Tem a Liana Tem os inícios Tem o ouvido Porra, tudo isso? Velho, eu não aguento mais Sério, eu não aguento mais, cara Fico horas e horas fazendo stream Não entra ninguém na porra da live, velho Não entra ninguém, cara Aí quando entra o filha da puta O cara fala o que? E aí, gostosa Manda foto da... Caralho, vai se fuder, meu irmão Porra, cara Os caras ficam perguntando Manda foto da bunda Perguntando se eu tenho silicone, meu irmão Onde eu tenho peito pra ter silicone, cara? E quando não é isso O filha da puta entra na live O cara fala Você pode me ajudar? Eu falo Com certeza, eu te ajudo, cara Eu te ajudo, sim Aí o cara vem e fala Tom, vou te mandar o link da este no meu amigo Você adiciona ele Manda mensagem pra ele, por favor E fala pra ele que eu quero jogar com ele Ah, filha da puta Eu não aguento mais, nego, pedindo Pra, guan, tá Foto da, bu, cê, tá Acabou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau